A fonte de comprar infantil e infantil juvenil mais barato do Braz em São Paulo é Mimbs Atacado, com conjuntinho de verão de R$ 10,99. Eu tenho calça moletom do 1 ao 8, só R$ 12,99. Eu tenho um conjunto também de R$ 17,90. Você quer conferir? Me acompanha até o final. Roda a vinheta. Já cheguei a Mimbs Atacado e deixa eu te falar, o Kaká tem grupos de venda, são os grupos mais sérios, os lojistas de maior credibilidade. E de responsabilidade que envia a sua mercadoria com a maior segurança e tranquilidade. Se você tem medo de tomar golpes, levar golpes, comprando aleatoriamente, em links que caem nas suas plataformas, compre direto dos lojistas que o Kaká indica aqui. É só seguir, arroba Kaká do Braz, você vai ser direcionado aos grupos de lojistas mais sérios, inclusive Mimbs Atacado. É isso? É que está aqui, né, Kaká? Obrigado, Samir, mais uma vez. Imagina, obrigado, Kaká. Obrigado, seguidores do Kaká. Lembrando que preço barato é aqui. Eu já anunciei que a gente tem conjunto de 10,99, é isso mesmo, Samir? 10,99, né, Kaká? Você sabe quando eu te chamo não é para brincar, não. Não, a gente não brinca em serviço, não. Gente, ó, eu vou ter moda praia, biquíni, infantil, do... da numeração? Do 1 ao 8. Vamos ter conjunto de moletom juvenil, calça de moletom, vai ter tudo, Kaká. A partir de 13,50? 13,50, linha praia, biquíni. Biquíni 13,50. Samir, como a gente tem muita novidade, nós vamos mostrar inverno e vamos começar com verão, porque o país é bem tropical. Lembrando que a Mimbs tem verão o ano inteiro e inverno o ano inteiro. O ano inteiro. Para qualquer lugar do país onde está inverno, a Mimbs tem em qualquer mês do ano. Qualquer mês do ano, pode pedir. Vamos começar, então, com um kit aqui, os combos que você fala. Aqueles combos que o pessoal vende na internet aí, 4 por 100, 5 por 100 de conjunto. Ai, é verdade. Gente, isso aqui é do 1 ao 8, e é aquele preço mesmo? É aquele preço mesmo, Kaká. Ó, 1 ao 8, menino e menino. Masculino e feminino, já vem mistinho pra você, vem manga curta, vem regata, todos os masculinos com short de moletinho, feminino também. Nossa, e que riqueza de detalhe. Com detalhe, com taiguizinho, não é qualquer conjunto, né, Kaká? A gente não vai trazer qualquer conjunto. Olha esse aqui, ó, estampa, estampado. Barrinha invertida, detalhezinho em couro na peça, ó. Gente. É preço, hein, Kaká? Preço pra cair no chão. Pessoal, conjunto de verão, do 1 ao 8, masculino e feminino, 10,99. É isso mesmo. Levanta aqui pro pessoal dar uma olhadinha. Tá. Quanto mesmo, Samir? 10,99. Gente, 10,99, do 1 ao 8, bermudinha de moletinho, camiseta com detalhe. Detalhe. Pessoal, lembrando, o kit dele é com 48 conjuntos. Certo. 10,99. 10,99, kitzinho bem acessível, com 48 peças. O conjunto, gente, são as duas peças que saem no valor de 10,99. É bom frisar bem, né, porque 10,99 o pessoal acha que é cada peça, né, é o conjunto. Quer mais novidade? Quer calça de moletom? Eu tenho do 1 ao 8 também, com o melhor preço. Falei pra vocês que a gente já começou com o inverno bem. Calça de moletom, Samir. É famoso bate-caixa, pão de padaria, calça de moletom do tamanho do 1 ao 8. Detalhe, cores reativas, produto estampado, 100% algodão, com punho na calça, modelagem boa. Ah, e ela tem punho mesmo. Tem punho, é punho. Numeração do 1 ao 8. E olha a variedade, abre aqui, ó. Olha a jogada de cor, olha como fica lindo isso daqui, ó. Cores reativas, alegre. É verdade. Alegre igual o menino da TACA e o Cacau. E moletom é aquela peça que a criança usa pra escola, usa pro parque, usa pra passear, usa pra dormir, usa pra tudo. Cacau, isso daqui a mãe compra de 3 pra cima. É verdade. 5, 6, demora pra secar. A criança se joga no chão, usa pra creche, usa pro parque. Então esse daqui, ó. E é pressão, hein, pessoal? Preço, realmente, eu vim trazer preço pra vocês. Vocês estavam pedindo? Volta na Mibes e traz preço pra gente. E detalhe, hein, Cacau. Esse daqui é outro produto que o pessoal tá montando combo. Exatamente. Gente, o Samir tinha começado a falar do combo. Deixa eu explicar pra vocês. A ideia que é genial que esse rapaz dá. Por exemplo, o combo, você pode pegar aqui, ó, 4 calças, 4 calças na sua loja por 100 reais. Por 100 reais, isso. Do mesmo jeito, é aquele conjunto de 10 reais, de 10,90, 10,99, você faz 4 conjuntos por 100 reais. Por 100 reais, isso. A pessoa pode fazer assim, ó, por exemplo, uma calça, 30 reais. Levou 4 calças, 100 reais. 100 reais. Aí você força se o seu cliente tá consumindo 4 calças que ele vai usar. Exatamente, até porque você comprando uma dessa, você tá ganhando outra pelo preço que você vai estar vendendo. Quanto que tá o preço de uma calça dessa? Bora lá, Cacau? Bora lá. Pro mais importante, 12,99. É isso mesmo, 12,99. 12,99, calça de moletom agora pro inverno. E você pode fazer aquele combozinho, 35,1, se levar 4 calças, 100 reais. Ou até mesmo 3 calças por 100 reais. 3 calças por 100. E detalhe, hein, pessoal. É 100% algodão, calça planelada, calça com punha. É coisa de qualidade, não adianta ter preço. Tem que ter preço e qualidade. É verdade. Então você quer mais novidades? Você quer conjunto, conjunto de moletom por menos de 19 reais. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá, conjuntinho, porque todo mundo quer. Além da calça solta, calça avulsa, as mamães querem os conjuntos, né? Sim, mesma coisa. Conjuntinho pra creche, conjuntinho pra ficar em casa. Exato, pra passear, pra ir pro barco, pra ir pro shopping. Pra fazer tudo. Esse daqui, Cacau, temos masculino e feminino, tá? Certo. São kits separados. Certo. Do 1 ao 3 esse kit. Cleomara é um produto que a gente vende muito, não dá conta. Certo. Detalhe, Cacau, punho na manga e punho na calça. E punho na calça. Porque ninguém quer ficar mais aquela coisa larga. Exatamente, exatamente. E ó, estampinha super em alta, ó. Bem estampadinho. Forzinha bem bacana. Linda, linda, linda mesmo, gente. Do 1 ao 3. Do 1 ao 3, tá? A numeração é do 1 ao 3. Masculino e feminino. Cacau, kitzinho com 15 conjuntinhos. 15 conjuntos? Só? Aqui na Mimes não precisa comprar um caminhão. 15 conjuntinhos você já tem um mega preço. Cacau, 17,99. 17,99. Conjunto de moletom, 17,99. Gente, moletom flaneladinho, ó. Flaneladinho, quentinho por dentro. O conjunto calça e blusa de moletom por 17,99. Eu não falei que era menos que 19 reais um conjunto aqui? Então, se você quer mais novidades, vem comigo que eu vou te mostrar. Prometi pra vocês que é novidades aqui na Mimes Atacado. Uma peça também que eu falo que é aquela bate-caixa que é assim. Não, isso vende muito, Tacau. Para de vender, não é isso? Esse daqui não precisa nem estar frio, esse daqui dá aquela esfriadinha de leve de manhã, no fim do dia. Tanto é que agora é o produto que eu mais estou vendendo, as calças de moletom, os conjuntinhos da Cleomar e esse meia estaçãozinho aqui, Tacau. E já entra meia estação, não é isso? Porque a gente começou o outono e a meninada enroquece. Calça de leg com blusinha. Isso, de cotton. De cotton. Manga longa. Pessoal, esse daqui é blusinha de conjunto de cotton. Vai do 1 a 8, grilo verde, tá? Grilo verde. Com cotton, com elastano, tampinha com glitter. Detalhe, olha o babadinho na manga. Como que fala? Ah, manguinha princesa. Manguinha princesa. É, uma manguinha princesa com babado. Isso. Ó, vai legzinha lisa, vai legzinha estampada e detalhe, né? Olha quanta variante de estampa, variante de cor. Aqui, ó, detalhezinho em neon. Em neon. Que está super em alta. Super em alta. Também. Exatamente. Do 1 a 8? Do 1 a 8, Cacau. Maravilha. Esse do 1 a 8. O kit com quantas peças? Ah, Cacau, eu vou falar para os clientes nem comprarem, Cacau, o kit é muito grande. 22 conjuntinhos só no kit. 22 conjuntinhos? 22. Maravilha. Cacau, bora soltar preço? Vamos. 20 reais e 90 centavos, tá? Produto em cotton, bem colorido. Vamos até levantar, segura um para mim, vai Cacau. 20 reais e quanto? Olha isso daqui, ó. 20 reais e 90 centavos. O conjunto? O conjunto, Cacau. Olha isso. Encontro com elastano. Pessoal, vou fazer mais uma, vou baixar mais um pouquinho. Vai baixar mais? Levando dois kits. Dois kits por 22 vai dar 44. Olha só o bom de conta, hein? Certo. 44 peças por 19,99. Olha só, essa promoção para quem levar um kit, um kit, a unidade, o conjunto, ó. Um kit sai 20 reais e 90. 20 reais e 90. Um conjunto no kit, né? Isso. O kit vem com 22 peças. 22 peças, isso. Maravilha. Aí quem levar acima de dois kits, o conjunto vai sair 19,90. 19,90. Pessoal, o valor do kit, para você ver como é bem acessível, 459 reais o valor de um kit. 459,80, gente, o valor do kit total. Então a unidade do conjunto, se levar acima de dois, sai 19,90. E se levar um só, um kit só, 20,90. Se levar um kit, o conjunto vai sair 20,90. E se levar acima de dois kits, o conjunto vai sair 19,90. Se eu fosse você, eu já levava uns 10 kits para não deixar o seu cliente na mão e sair vendendo muito agora no inverno. Quer mais novidades? Vem. Mais inverno diferenciado para você. Olha, ó, já vou falar de detalhe. Zíper, flanelado, numeração, Samir. Esse vai do 1 a 8, Kaká. Olha isso, gente. Pode falar. Moletão flanelado, zíper, capuz. E essas estampas, Kaká? Detalhes em neon, né? Detalhes em neon, estampado blouse, estampado calça. Esse também já é bem conhecido aí dos clientes da Mimis Atacada. Certo. O produtinho vai com o tagzinho, olha que bacana. Certo. E esse é masculino e feminino. O moletão flanelado mais pesadinho. É verdade, bem flanelado e bem pesadinho, com a gramatura bem fechada. Isso, bem fechadinho. Com capuz, tá? Com capuz. Kaká, o que não tem zíper, ele vai com capuz, vai com strass, ó. Sempre tem um diferencial na peça. Sempre tem um diferencial, exatamente. Olha que lindo, ó. Modelagem boa, produto com tag. Isso valoriza bastante a peça. Esse aqui eu tô achando bem grande. Qual a numeração, Samir? Repete. Esse é do 1 a 8. Do 1 a 8. Pra ter uma ideia, Kaká, esse é um tamanho 4. Nossa. Olha a modelagem, como é boa. Nossa, muito boa. Muito boa. Masculino e feminino esse, tá? Kitzinho com quantas peças? 24 conjuntinhos, Kaká. 24 conjuntinhos. Metade masculino, metade feminino, kit montado na gradezinha pra você. Vai tudo separadinho, tudo arrumadinho. Pessoal, R$ 39,90, tá? Aí o Kaká me deu um puxão. Eu vou contar um segredo. O Kaká me deu um puxão de orelha. Samir, eu preciso de um produto assim, ó. Bom, bonito e barato. Então faz uma promoção pra mim. Aí eu tenho que atender o homem, claro, né? E os seguidores dele. De R$ 39,90, eu vou fazer por R$ 33,90. R$ 33,90, gente. O conjunto, tá? Do 1 ao 8, menino e menina, metade e metade? Metade masculino, metade feminino. Certo. Kaká, só de desconto nesse kit, R$ 144,00. Eu falo pra vocês, quando a gente compra em quantidade, se o desconto de R$ 1,00, a gente já senta uma diferença. Imagina, de mais de R$ 3,00, é isso? R$ 7,00, Kaká. R$ 7,00? R$ 7,00 de desconto. Olha só. Então, a hora certa de comprar. É agora. Valor do kit, R$ 813,00, pessoal. O bacana é que você pode levar vários kits aqui na Mimes Atacado, e você tem uma diversidade de produtos bem grande na sua loja, e já começar a engatinhar o inverno, porque é como ele falou, começo do inverno, gente, é onde elas mais compram, as mamães mais compram. Não deixe pro final. Dá aquele start, você tem que ter o produto aí. Quer mais novidades? Vem comigo que eu vou te mostrar. Kit, já rechei de vez aqui o balcão, com esse kit que vai a numeração que vocês têm dificuldade de achar, que é juvenil. Esse aqui começa aqui, que numeração? Esse daqui vai do 4 ao 16, conjunto de moletom masculino e feminino. Gente, flanelado, com punho na perna, olha só, menina. Com recorte, menino e menina. Aliás, menina e menino. Menina e menino. Olha isso daqui, estampa emborrachada em alto relevo, recorte na manga, com punho na manga, com punho na blusa, com punho na calça. Bom, punho tem pra tudo que é lado, pessoal. Exatamente. Olha o femininozinho, fica mais um croppedzinho, ó. Lindo. Todos de moletom flanelado. Nossa, olha isso aí, azul com mostarda, que lindo. E olha a modelagem, Cacá. Grande. Esse é um tamanho 14, tá? Nossa. Esse vem de muito, Cacá. Nossa, esse preto aí tá lindo, sabe? Olha esse preto. Olha esse preto, que lindo, emborrachado também. Pessoal, imagina um preço na cabeça de vocês que daqui a pouco eu vou soltar. Vamos ver se alguém acerta. Vamos lá. Esse daqui, ó, feminino. Estampinha em glitter, ó, tá bem bacana. É estouro de venda, tá? Do 4 ao 16, pessoal. Ó, tô acompanhando aí outros lugares, outras lojas. Até aqui mesmo que tá difícil arrumar juvenil. Certo. E é mais difícil ainda arrumar juvenil com preço. Pessoal, do 4 ao 16, só conjunto de moletom R$32,90. 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 Esse aqui? Esse eu peguei o Cacá no pool, ele não sabia. O conjunto? O conjunto, Cacá. Gente, já pensou isso aqui na vitrine da sua loja? Esse com esse. Olha só. Olha que moletom que você consegue vender aí. R$89,90, tranquilo. Fácil. Até o tamanho 16, nem até o 14. Até o 16, Cacá. Ah, é até o 16? Até o 16, Cacá. Ele tinha falado juvenil, eu até achei que fosse até o 14. Mas, gente, até o 16, o valor do conjunto sai? R$32,90. O kit dele vai com 40 conjuntos. Olha que maravilha. Gente, tem prenino, tem menina, juvenil, infantil, infanto, juvenil num kit só. Então, assim, você já começa o inverno bombando. Esse daqui é pra estourar. É isso? E olha, quando eu falo que é novidades, é novidades de verdade, porque é um item, um produto que você vai ganhar dinheiro agora no mês do inverno. Lembrando que a Mimbis Atacado é uma loja de atacado que envia pra qualquer lugar do Brasil a partir de um kit. É isso mesmo, Samir? Um kit, Cacazinho. Olha só. Transportadora, correio, ônibus de excursão. Cacaz, agora eu vou soltar um filezinho pra vocês. O pessoal adora juvenil. É a mesma conversa de sempre. Já virou clichê, mas tem que ser dito. É difícil de achar e é caro. Mas aí você achou o elefantinho da Mimbis Atacada diferenciado. Exatamente. Calça de moletom, pessoal, do 10 ao 14, tá? Do 10 ao 14? Do 10 ao 14. Calças planeladas, com detalhe aqui, friso lateral, calça com estampa, calça com punho. Com punho na perna. Pessoal, a modelagem é boa? Pergunta frequente. Modelagem é boa. Moletom 100% algodão. Olha aqui. Pega aqui a parte interna. Flaneladinho. Pegou? Do 10 ao 14. Linda. Olha, é uma preta linda essa daqui. Até durar o estoque, tá, pessoal? Não durar muito. Então, quem tá assistindo o vídeo, já corre, chama o vendedor e garante seu pedido. 48 calças por R$16,99. A unidade. A unidade. Valor do kit, R$815,00. Pessoal, calça juvenil, R$16,99. É muito barato. Gente, eu vou frisar o que o Samir falou. O kit vem com 48 peças e a unidade vai sair. R$16,99. Aí, ó. Valor do kit, R$815,00. Quer mais novidades? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar. E olha, pra fechar com chave de ouro, eu falo sempre que o nosso país é bem tropical. E aí, Samir separou uma variedade bem grande aqui de biquíni. Vou falar da numeração. Esse biquíni, o conjunto de biquíni, custava sabe quanto? R$16,90. Pessoal, produto com amarração, produto com forrinho interno, tá? E olha a variedade, ó. Todo forradinho, gente. Todo forradinho. Curtininha. Tem vários modelinhos, tá? Frente única, cortina. Bastante variedade no kit pra você. Ele custava, bem o que o Cacá falou, ele custava R$16,90. Pessoal de região quente aí, região praiana. Vamos soltar a mega promoção. Por apenas R$13,50. Gente, R$13,50. A numeração do 1 a 8? Do 1 a 8. Kitzinho com apenas 30 peças. O kit com desconto vai sair R$405,00. E é um item que vende muito. Começou o verão, todo mundo já quer comprar o seu biquíni. E detalhe, né, Cacá? O vende e vende caro. É um produto que custa caro no mercado. Exatamente, exatamente. Então aqui a lucratividade pra você vai ser de 300% no mínimo. Com certeza. Hoje a gente pagando R$13,50. Ó, pra você vir é muito fácil. A venda... Vou repetir mais uma vez. Marca no seu bloquinho. Avenida Carlos de Campo, número 100. Horário de funcionamento, Samir? Das 8h às 5h da tarde, de segunda a sexta. E o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, os vendedores online, continuam aí 24 horas, praticamente. Ó, você aqui, você tem a sua loja de boutique? Você tem a sua loja de boutique diferenciada? Nós temos... Você tem aquela loja que é pra bater, pra criançada bater, pra mamãe quando chega na loja comprar bastante, né? Comprar aí 4, 5 peças pro seu filho. Olha... Não, gente. Olha isso. Isso é super prêmio, Cacá. Pessoal, só pra vocês entenderem, a gente posta nem 1% do que tem na loja. Exatamente. Entra nos grupos de WhatsApp, entra em contato, entra num link, chama o vendedor, ele vai mandar tudo pra você. Olha isso daqui, pra quem gosta de produto super prêmio, um pouco hotinho. Exatamente. E olha, Samir falou, entra nos grupos. Você entrando nos grupos, não saia, permaneça nos grupos, porque esse moço aqui, ele chega do nada, ele faz uma mega de uma promoção, só pra quem é dos grupos da MIMI. Cacá, vou contar um segredo. Pode contar. Tamo Calça Leg, essa semana, 7,99, que foi em estouro. 7,99? Semana passada, só tamo conjunto de moleiton, a promoção relâmpago, 14,99. Então, pessoal, entra no grupo e aguarde que sempre tem aquela promoçãozinha do dia, promoção relâmpago. Então, o lugar certo pra você comprar é aqui. Então, Mimbs Atacado. Vem! Aí, ó. Beijos e próximo vídeo. Tchau. Obrigado.